Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Primeiramente, eu quero lhe parabenizar por estar chegando nessa página, por estar chegando aqui nesse vídeo. Se você chegou até esse vídeo é porque você procurou de alguma forma sobre coaching, sobre mudança, sobre transformação, sobre ser melhor, sobre querer mais da sua vida. Então, eu lhe parabenizo por essa busca e gostaria de conversar um pouquinho contigo para que você pudesse entender e que a gente pudesse se entender, na verdade, ver se eu posso te ajudar de alguma forma ou não, tá? Então, se você está procurando sobre o que é coaching, sobre como é que o coaching pode ajudar você, eu vou explicar um pouquinho. Eu sou coach, trabalho com isso já há mais de três anos e eu vou explicar um pouquinho de como é que eu já ajudei algumas pessoas e você vê se você se enquadra nessa sua busca. Se não, tudo certo, tá? Então, assim, vamos entender que o coaching é um processo que leva você do ponto A ao ponto B. Nada além disso. Ele pega você onde você está e leva você onde você gostaria de estar. Mas, na verdade, não é o profissional de coaching que faz isso. É uma parceria entre eu, o profissional de coaching, e você, o cliente, a pessoa que gostaria dessa transformação. O que o coach faz é dar ferramentas para que você consiga chegar lá de forma mais rápida. Vou dar exemplos. Eu tenho certeza que você consegue perder 20 quilos em um ano. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que você consegue ganhar 10, 15 quilos de massa magra em um ano. Não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que você consegue arranjar uma pessoa na sua vida que tenha a ver com você ou melhorar o seu relacionamento. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que você consegue subir na sua carreira, que você consegue abrir o seu negócio, que você consegue, sei lá, ganhar mais dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é possível. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas eu tenho certeza que, com o processo de coaching, com o coach ajudando você, você vai fazer isso de forma mais rápida. Você vai conseguir isso de forma mais segura. E muitas pessoas procuram um coach por causa disso. Elas estão cansadas de trabalhar, trabalhar e talvez não ter o dinheiro que elas gostariam. Elas estão cansadas de lidar com o mesmo problema todas as vezes. Então elas procuram um profissional que possa estar ajudando elas a estar resolvendo este problema. Então, eu ajudo diversas pessoas aqui na minha cidade. Eu moro em Novo Hamburgo. Ajudo pessoas próximas também, de Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, Goaíba. E com atendimento presencial. Trabalho também com atendimentos online, onde a gente fala por Skype. Eu ligo a câmera, você também. E nós conversamos. Eu passo o mesmo processo feito presencial e feito online. Muitas vezes é melhor online porque a pessoa se sente menos invadida, vamos dizer assim. A pessoa se sente mais tranquila, já que tem uma tela na frente dela. Eu trabalho com pessoas e trabalho com empresas. Eu ajudo pessoas a evoluir e ajudo empresas a transformar essas pessoas para que elas venham a evoluir. Mas voltando sobre o coach, então entenda que o coach, como eu já disse, ele é uma parceria entre você e eu. Uma parceria entre o que você é hoje e o que você gostaria de se tornar. E aí nós vamos trabalhar para que isso aconteça. O que acontece, muitas vezes, as pessoas têm um problema, só que como nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos ver o real tamanho desse problema. É muito comum a gente ajudar o outro a resolver o seu problema e não resolver o nosso problema, né? Porque nós estamos dentro dele e nós não conseguimos ver o problema real. É mais ou menos como se você tivesse um engarrafamento dentro do seu carro. Quando você olha para o lado, você vê apenas alguns carros. Mas se você, por acaso, pudesse sair do seu carro e olhar de cima, você vai conseguir saber quantos quilômetros de engarrafamento você está passando. Então, bem importante, tá? Como coach, eu vejo pessoas com potencial incrível, pessoas que querem muito da vida, mas que elas não conseguem encontrar isso porque elas desistem no meio do caminho. Assim como eu vejo pessoas que não têm muito potencial, que não tiveram estudo, que não tiveram condições, mas elas estão tão envolvidas, elas estão com hiperfoco, como a gente chama no coach, que elas acabam conseguindo isso, tá? Então, o processo de coach, ele te dá ferramentas para que você tire as barreiras, para que você chegue no seu objetivo, tá? Então, se você está decidido a fazer um coach, decidido a mudar a sua vida, eu gostaria de te ajudar. Eu gostaria de estar ajudando você a ir além. Se você está com dúvida, não sabe se isso é para você, se você acha que eu não posso te ajudar, eu digo realmente para você não fazer. Não faça coach, porque coach e dúvida são coisas que não combinam. Então, dê mais um tempo, vai te ajeitando, talvez você consiga resolver sozinho, tomara que sim. Caso você não consiga, você decida que realmente você precisa de um coach, você precisa de um processo de coach para mudar a sua vida, entre em contato que a gente pode estar trabalhando junto, fazendo essa parceria que eu comentei, tá? Os trabalhos de coach, eles são feitos geralmente de 4 a 10 atendimentos, geralmente um atendimento por semana, não existe uma única conversa, algumas pessoas às vezes me procuram dizendo, Marroni, eu consigo conversar contigo para resolver um problema? Não é assim que funciona, o processo de coach é, bom, tu está aqui, tu quer chegar lá, ok, como é que a gente faz esse caminho? É mais ou menos isso que a gente tem que trabalhar, tá? Não tem como eu te dar dicas, né? Quem dá dicas é outro tipo de profissional, tá? Então, se você está decidido com isso, tá? Busque mais informações, veja os outros vídeos que eu tenho, procurem um pouco mais, saber um pouco mais sobre o que eu faço, como é que eu trabalho, as pessoas, o que elas comentam sobre a minha pessoa, e talvez a gente possa vir a trabalhar no futuro, tá? Então, conte comigo, eu tenho certeza que você pode conseguir tudo o que você deseja na sua vida, e se você não conquistou o que você quer, é porque você ainda não sabe como chegar lá, mas isso é muito possível, isso está um passo de você conquistar isso aí, certo? Conte comigo então, um grande abraço e que você tenha sucesso na sua busca. Valeu!